Olá, bom dia. Seja bem-vindo. Estúdio Veja Especial hoje, chegando na sua manhã para falar de Copa do Mundo e de doping. Aqui do meu lado está o editor Alexandre Salvador. Tudo bem, Salvador? Tudo ótimo, Silvio. E você? Muito bem. Salvador, nós vamos falar direto da Rússia com o Luiz Castro. Luiz, tudo bem? Me ouve? Tivemos um pequeno probleminha. Daqui a pouco o Luiz volta. É, talvez a gente tente o contato telefônico com ele. Inclusive, o Luiz está no hotel da seleção, lá em Sochi. Obviamente que todo o clima é da Copa do Mundo. Ele já está lá desde o sorteio da Copa. A gente fez um programa especial sobre isso, Salvador. Mas ele vai falar de um outro assunto que eu queria que você introduzisse para quem está nos acompanhando. Aliás, deixa eu aproveitar, viu? Nós estamos ao vivo, inclusive estou acompanhando aqui do meu celular. Tudo que você está escrevendo aí, você vai participar desse bate-papo com a gente. Conta para a gente o que aconteceu. Doping é o assunto na Rússia, né? Exatamente, né? Estava todo mundo... É uma expectativa gigante para a Copa do Mundo, que acontece daqui seis meses lá na Rússia. Só que ontem aconteceu uma reviravolta no noticiário esportivo mundial. A Rússia foi banida oficialmente dos Jogos Olímpicos de inverno que acontecem na Coreia do Sul no início do ano que vem, em janeiro, fevereiro. Agora não estou me recordando a data. Isso é algo sem precedentes na história dos Jogos Olímpicos, Silvio. Embora já tenha acontecido boicotes de países a Jogos, por questões políticas, evidentemente, essa é a primeira vez que um país ou um comitê olímpico de algum país que é banido de uma edição dos Jogos Olímpicos por uma questão muito grave, que é a questão do doping. O que aconteceu ontem, né? O Comitê Olímpico Internacional anunciou que fez uma investigação profunda sobre denúncias feitas por um ex-membro da equipe da antidoping da Rússia e conseguiu comprovar que, de fato, nos Jogos Olímpicos de inverno da edição passada, em 2014, realizados na Rússia, em Socha, onde o Luiz Castro está, foi feito um esquema amplo e que nunca antes aconteceu de doping na Rússia. Mas eu acho que o Luiz pode trazer mais detalhes para a gente de como está o clima por lá, né, Silvio? É ele quem vai conversar com a gente. A gente teve um pequeno problema no começo da transmissão. Não teremos a imagem ali ao vivo do Luiz Castro, mas ele está na linha por telefone. Luiz, agora sim. Você me ouve, tudo bem? Oi, Silvio, tudo bem? Estou te ouvindo, sim. Infelizmente, caiu aqui a conexão. Eu estou no hotel da seleção, a descrição brasileira vai ficar hospedada. Depois a gente vai poder fazer mais imagens e mostrar. Mas, enfim, realmente hoje a gente chegou aqui em Sochi e o assunto não é a Copa do Mundo, não é a seleção brasileira, é a situação da Olimpíada de inverno, que, segundo um taxista russo até me fez a comparação, é como se o Brasil tivesse ficado fora da Copa do Mundo de futebol. Para eles, isso realmente é uma tragédia. Eles valorizam até mais a Olimpíada de inverno do que a de verão, porque a Rússia é a maior potência. Na última Olimpíada, que foi justamente aqui em Sochi, eles venceram, foram o primeiro no quadro de medalhas e acabaram perdendo essa condição por causa dos escândalos de doce. Enfim, é uma situação que todos os cursos estão lamentando muito e o discurso geral, tanto na televisão, quanto na FUAS, todos os cursos estão se sentindo muito injustiçados, no sentido de que, segundo eles, os culpados deveriam ser punidos, eles não negam que pode ter havido problemas com golpe, enfim, dirigentes envolvidos, autoridades, mas eles não gostariam que o país todo, o time inteiro, fosse punido por causa do erro de algum. Esse é o sentimento geral nesse momento aqui na Rússia. Luiz, agora deixa eu te fazer uma pergunta antes de passar a bola para o Salvador. O clima, pelo que você está dizendo, já fica claro que é um clima de consternação, indignação. O quanto isso pode interferir na Copa do Mundo? Então, na verdade, ainda não está muito claro. O Vitaly Mutko, que é vice-presidente, vice-primeiro-ministro da Rússia no momento, ele é uma espécie de braço direito do Putin, ele já foi presidente do comitê da Federação de Futebol, do ZENIT, ele é um homem muito ligado ao esporte, já foi ministro dos esportes. Hoje em dia, ele tem esse cargo de vice-primeiro-ministro e ele é o homem mais envolvido nos escândalos de doping. Ele é quem está diretamente envolvido nesse escândalo. E ele disse já que a Rússia vai se defender nos tribunais, vai recorrer a essa decisão. Hoje, o presidente Vladimir Putin promete dar uma coletiva à noite aqui na Rússia, à tarde no Brasil, para dizer quais serão as medidas, mas ainda não tem nada claro de qual vai ser a reação da Rússia, porque, evidentemente, se eles não participarem da Olimpíada, isso tem consequências financeiras muito grandes, enfim, é a maior potência do esporte de inverno. Então, eles ainda não definiam, inclusive, se os atletas vão participar, porque os atletas considerados limpos, eles poderiam, podem participar da Olimpíada, mas pela bandeira neutra, uma bandeira do Comitê Olímpico. E agora a discussão aqui é se a Rússia deveria, os atletas deveriam ou não aceitar essa discussão. Tem uma treinadora... Oi? Não, desculpa te cortar, Luiz, justamente só para explicar que o Vítale Mutico, ele foi, inclusive, banido de qualquer edição de Jogos Olímpicos, de verão ou de inverno, para a vida inteira, né? Ou seja, ele é o grande pivô desse escândalo. O que eu queria te perguntar, Luiz, é o seguinte, na própria coletiva de imprensa ontem, com o presidente do COI, o Thomas Bach, o alemão, alguns jornalistas ligados à Rússia, ou até dos veículos chineses, que têm uma aliança, entre aspas, política com os russos, eles questionaram sobre se não seria uma punição política para a Rússia, se não seria uma retaliação política, com o lobby dos Estados Unidos, dos países europeus, o que você sente aí, estando respirando um clima um pouco diferente, já que o nosso noticiário é muito influenciado pelo que chega dos veículos americanos? Sim, é exatamente isso. Ele é um mapa de volta, e segundo as pessoas jornalistas e torcidas aqui, eles acreditam que é algo diretamente ligado com os Estados Unidos, com a política internacional, relacionada aos conflitos na Síria, enfim, que envolvem muito mais do que esporte, na verdade, enfim, também essa é uma estratégia de defesa deles nesse caso, mas agora não está claro, o futuro tem uma treinadora aqui, chama Tatiana Tarasova, ela é uma treinadora histórica da patinação do gelo da Rússia, já produziu vários campeões olímpicos, e ela já se manifestou dizendo que, segundo ela, a Rússia e os atletas deveriam competir pela bandeira neutra, e assim que acabar a competição, ganhando a competição, fazer um grande protesto. Então, assim, essa Olimpíada de inverno do ano que vem, na Coreia do Sul, tem tudo para ser uma dessas Olimpíadas marcadas pela questão política, independente da Rússia participar como Rússia, o que aparentemente não vai acontecer, não sei o que eles vençam nos tribunais, isso, mas tem muito a ver com a política, e assim, o discurso geral é de que eles se sentem injustiçados e como uma forma de reclamação, principalmente do governo americano e inglês, assim, da política em inglês. Uma frase que eu ouvi muito aqui, não apenas em relação à Olimpíada, mas em relação aos hooligans no futebol, a racismo, não acredito nos jornais ingleses, eles se sentem muito prejudicados pela imprensa inglesa, principalmente para de onde vem a moeda das notícias. Luiz, então, agora vamos voltar um pouquinho para a Copa do Mundo, ainda que o assunto talvez mais importante, não só por aí, mas no mundo todo, tenha sido essa notícia bombástica, mas quem nos acompanha ao vivo pelo Facebook, quer saber da Copa, quer saber um pouquinho desse hotel aí, onde a seleção vai ficar, qual é o clima. O Luiz visitou até os quartos, vale dizer que o Luiz já conhece o hotel inteiro, praticamente. Então, vamos lá, Luiz, conta um pouco para a gente. Praticamente inteiro, na verdade, é bem impressionante, mesmo, infelizmente, eles não deixaram a gente fazer imagens dos quartos, dos espaços, mas dá para entender porque que o Tite, o Gaspar, enfim, a comissão toda da CBF se encantou desde a primeira visita com esse local. Só achei uma cidade no sul da Rússia, é uma cidade repleta de resorts e a grande vantagem aqui é o clima, hoje está por volta de 8, 10 graus, enquanto ontem eu estava em São Petersburgo, por exemplo, estava a sensação térmica de menos 10. Aqui está até abrindo um solzinho agora e, enfim, eu pude visitar os quartos, que são enormes, é impressionante, assim, o tamanho do quarto para um jogador apenas, enfim, a piscina também muito grande de estar sempre aquecida, eles falaram a questão de falar que a água está sempre quente, apesar de que a Copa está lá no verão, então nem haveria esse problema aqui. A expectativa é que a temperatura esteja em torno de 30 graus durante a Copa, 20, sabe, é uma temperatura muito boa e esses foram os motivos para a seleção ter escolhido esse lugar. Agora, realmente, é muito luxuoso, é muito grande e a altura de uma Copa do Mundo de uma seleção brasileira, com certeza. Ou seja, o clima, pelo que você está dizendo, já é favorável, pelo menos do ponto de vista da temperatura. Mas, para quem nos acompanha, Luiz, conta um pouco como é que funciona esse preparativo. Tem alimentação, tem ambientação, tem toda a precursora, tem uma equipe que chega antes da seleção, muito tempo antes. Conta um pouquinho como é que funciona esse processo. O Edu Gaspar, o coordenador da seleção, nos contou que o hotel é muito grande. O único problema, a única coisa que eles precisam adaptar é a questão da academia e a questão do gramado e também do campo anexo. Então, a CDF vai trazer uma estrutura para reformar os quartos. A comissão da CDF deixou o hotel hoje pela manhã para já acertar tudo o que precisa para a Copa do Mundo. Eles chegam 10 de junho. Então, eles vão fazer algumas pequenas adaptações, mas não vão fechar o hotel. O hotel tem mais de 200 quartos e a seleção vem com uma delegação de mais ou menos 45 pessoas, 50 pessoas. Então, o hotel vai estar aberto para outros hotos, mas a seleção brasileira vai ficar num espaço preparado, reservado. mas não fecharam o hotel para eles. Os funcionários já estão bem empolgados, falaram que querem receber a memória de Abel Jesus. O gerente do hotel, inclusive, disse que o Tite foi muito simpático na visita aqui que fez nos últimos três dias aqui à Sochi. E, enfim, em relação à comida também, a seleção brasileira quer trazer um cozinheiro para trabalhar junto com os cozinheiros do hotel, apesar da comida que, com certeza, não é um problema, mas para trazer um pouco da cultura, da refeição, da culinária brasileira também durante a Copa do Mundo. E foi uma coisa que o Tite e o Edu bateram muito nessa peca, de fazer os jogadores se sentirem bem em casa. A família dos jogadores vai poder vir à Sochi num hotel próximo aqui, eles vão ficar hospedados. Então, é um ambiente realmente favorável, assim. Luiz, agora me responde uma coisa, né? Até dando um spoiler aqui, na verdade não é um spoiler, é um convite. O Luiz Castro fez uma entrevista exclusiva com o técnico da seleção brasileira, o Tite, que vai ser publicada na edição deste final de semana de Veja. Mas eu vou pedir para o Luiz só dar uma adiantadinha, não, obviamente, no conteúdo da entrevista, que só quem comprar a revista vai poder ler. Mas, Luiz, você sentiu que o Tite está mais ansioso, nervoso, assim, né, pelo início da Copa do Mundo, ou ele está sereno, como ele geralmente transparece ser nas coletivas? Como é que você sentiu o treinador brasileiro justamente nesses seis meses, assim, na véspera do início da primeira Copa do Mundo dele, talvez uma Copa do Mundo que nunca antes tivemos tantas expectativas positivas para o desempenho da seleção? Olha, eu senti ele, como praticamente sempre, bastante sereno, calmo, né, educado, né, como é o estilo dele, e, assim, bem consciente. Ele falou várias vezes que ele sabe que esse favoritismo, essa... Eu cheguei a dizer que hoje ele é praticamente uma unanimidade, ele diz, cara, não, não sou. Ele tem consciência de que tudo que foi construído nas eliminatórias apesar de ser muito importante e muito relevante, ainda não significa nada, enfim. E eu acho que até essa... E a escolha do hotel, essa coisa de aproximar os familiares, eles querem criar um clima mais favorável sem tanta pressão. E eu pergunto isso que ele achou da festa, né, do sorteio. Ele falou, ah, não... Isso não estava em entrevista, foi no outro momento, né. Ele dizendo que tentou abstrair um pouco, não se deixar levar tanto pelo glamour para não perder a concentração. Então, assim, eu vejo ele muito, muito sereno e em busca do objetivo, assim. Não vejo ele empolgado nem pressionado, assim, nem tranquilo. É o meu Tite que eu tomo a ser geralmente, né. Luiz, eu não posso perguntar para você o que que o Tite disse sobre o grupo da Copa, por exemplo. Não só porque seria spoiler, mas também porque o Salvador vai me dar uma bronca aqui, já que isso vai estar na edição de Veja, na entrevista que você fez. Sim, vamos, claro, agora. Mas eu queria perguntar para você, Luiz, que está aí dentro do negócio, está acompanhando, o que você achou do grupo da seleção? Olha, é um braçado, né, que, assim, no momento do sorteio, são tantas informações, tantas coisas, a gente não consegue processar direito e, às vezes, acha que um grupo é muito difícil, outro muito fácil. Na verdade, assim, a opinião, depois, geral, aqui, é que o grupo do Brasil é um grupo bem acessível, mas também não é um grupo tão fácil, assim, que a seleção da Suíça pode dar trabalho, a seleção da Sérvia também, uma seleção europeia, que ataca um pouco mais de cada suíça, então, é um time que pode dar trabalho e a Costa Rica foi a surpresa da última Copa, né, então, é aquilo, óbvio que a gente espera que o Brasil vai passar em primeiro, sem maiores surpresas, mas eu acho que o grupo da seleção não é, assim, tão exato como talvez naquele momento pintou, né, a gente fica esperando, talvez, no Espanha, numa terra, meio com medo de cair no grupo da morte e não aconteceu, mas também não acho que é um grupo tão simples assim, acho que é um grupo mais ou menos do nível do jogo. Para quem nos acompanha nesse momento, a gente vai colocar na tela o chaveamento, a gente vai colocar o grupo do Brasil, você acompanha agora. É, só relembrando, né, Silvio, para quem não pôde ver o sorteio, o Brasil estreia dia 17 de junho, que é um domingo, três horas da tarde, na cidade de Rostov, contra a Suíça, justamente esse primeiro adversário que o Luiz falou. Luiz, a Suíça, apesar de ser um time que não é cabeça de chave, né, enfim, ele tem um histórico muito positivo nas últimas Copas, né, foi eliminado, se eu não estou enganado, pela própria Costa, não foi pela Costa Rica, foi pela seleção, qual foi a seleção em 2014, Luiz? Agora sim, pegou, mas foi eliminado, foi a Argentina, foi a Argentina, foi a Argentina, foi bem difícil, por sinal, que a Argentina eliminou. Gol nos últimos minutos, e na Copa de 2010, já foi a seleção que foi eliminada justamente sem levar, sem derrotar, sem levar gols, só levou gols na disputa de pênalti contra a Espanha. Exatamente, como é que você vê esse primeiro adversário aí do Brasil? É realmente quem vai ter o adversário mais difícil na primeira rodada, ou a Espanha em Portugal e acabou? Eu acho que tem aquela coisa do estresse sempre mais difícil, nervosa, e eu acho que, nesse sentido, o Brasil deu um pouco de azar mesmo de pegar logo o adversário mais defensivo, mais recrancado logo na estreia, que vai ser em Rostosa, aqui próximo a Socha, a cidade mais próxima de Socha, o Brasil também deu azar de não jogar em Socha, mas eu acho que é uma seleção difícil. Agora posso dar um outro spoiler de mim, aí não é spoiler, é um propaganda mesmo. Cuidado para não tomar cuidado para não tomar bronca de Salvador. vamos ter uma entrevista com o Manuel Mamana, jogador da seleção argentina, jogador do Zenit, ontem eu estive lá no CT do Zenit, entrevistei ele, ele falou sobre o grupo da Argentina, que para ele é o mais difícil, da Copa, enfim, apontou os favoritos, falou sobre Messi, uma entrevista que vai estar no nosso site, muito em breve, acredito que hoje a tarde ainda. legal Luiz, legal. Bom, e agora conta para a gente, assim, você já está na Rússia já há quase 10 dias, uma semana, os russos, eles estão, digamos, você já percebeu uma similaridade entre o povo russo e o povo brasileiro com relação ao futebol, assim, tem a mesma tipo de cena cotidiana que a gente vê, crianças jogando bola na rua, embora esteja muito frio aí na Rússia, mas tem escolinhas, enfim, a paixão do russo pelo futebol é grande comparável à do brasileiro, Luiz? Eu acho que não é comparável porque até eles brincam muito aqui, a gente conversa sobre a seleção brasileira e a russa e eles falam, ah, não dá para competir porque você tem só o ano inteiro, né, então, mas mesmo assim, mesmo no inverno eu vi algumas crianças jogando em campos fechados, eles têm, mesmo campos públicos, mas com um dó, sabe, programa sintético e às vezes as pessoas, eu vi algumas crianças, jovens jogando futebol, eu acho que a diferença é que assim, eles têm uma exigência muito menor ou uma esperança muito menor na seleção deles, então, até por isso a Copa do Mundo para eles não chega a ser uma obsessão, sabe, como para nós, eles têm muita paixão sim por os clubes grandes aqui, o futebol russo tem essa peculiaridade que ele tem alguns clubes grandes, Spartak, Locomotive, Vennet, SKA, que tem bastante torcida, tem torcedores fanáticos, mas a liga em geral não é, assim, a média de público é baixa por causa das equipes menores, então assim, é um país que gosta muito de futebol, o futebol divide as atenções com o hockey no gelo, né, você vai assim na rua, você vê que a voz de esporte, tem uma parte de futebol, é a parte de hockey que eles realmente gostam bastante também, mas até algumas pesquisas assim, não batem, dizendo qual que é o esporte mais popular, mais praticado, a maioria das pesquisas diz que é o futebol, mas é equilibrado, agora, eles vivem de uma maneira diferente, digamos assim, em relação, principalmente em relação à seleção, eles têm bem menos esperança, são bem céticos em relação ao futebol aqui. Luiz, então, para a gente finalizar, vou repassar aqui para você uma pergunta do editor de Veja.com, Silvio Nascimento, ele pergunta para você, quanto tempo de viagem de Sochi a Moscou e de Sochi a São Petersburgo? De avião, hoje eu vim de São Petersburgo a Sochi, de três horas e meia, mais ou menos, para Moscou um pouco menos, cerca de duas horas de avião, para ir de trem, já fica mais complicado, acho que o torcedor que vier aqui na Copa do Mundo, acho que a única viagem mais cômoda de trem para se fazer é de Moscou a São Petersburgo, que você pegando o trem rápido vai chegar em pouco menos de quatro horas, o resto é mais ou menos como na Copa do Brasil, torcedor vim aqui em avião, a distância de Sochi a São Petersburgo é um pouco maior, um pouco menos de quatro horas. Eu vou fazer um depoimento pessoal que eu estive em 2014 nem em Sochi cobrindo jogos de inverno lá na Rússia e por uma questão de contingência de voos, eu tive que ficar uma semana a mais após o término da edição dos jogos. E eu queria muito conhecer Moscou, ali tinha essa data realmente disponível, só que aí eu fui ver para ir de trem, porque os aeroportos estavam lotados. a questão logística. Exatamente. E é uma viagem de quase 23 horas, são mais de mil quilômetros de distância, uma distância considerável, como se fosse daqui a Porto Alegre ou daqui ao Nordeste, então não é uma logística fácil. Então o brasileiro que tiver a intenção de ir à Rússia precisa se planejar bem e acho que optar pelo avião que é o meio de transporte mais rápido nessas longas distâncias. Né, Luiz? Isso aí, assim, na Copa do Mundo com certeza os preços vão subir, mas não é comparável ao Brasil. Os voos internos no Brasil são bem mais caros do que aqui, então assim, um voo desse, eles têm aquelas companhias low cost, né, então você planejando isso direitinho com antecedência, quem já comprou o ingresso, enfim, pode procurar voos com bons preços aqui. Coisa de, assim, até você consegue deixar por 50 dólares, sabe, mas nessa faixa, nessa faixa de 50 a 100 dólares um voo aqui. Muito bem. É bem mais barato do que no Brasil. Muito bem. Luiz, queria te agradecer demais aí pela participação, sei que você está passando um pouco de frio, mas está contente, tá, onde muita gente gostaria de estar e estará no ano que vem. Obrigado, viu, Luiz? Obrigado, Silvio, um abração aí a todos. Valeu. Salvador, falar de futebol é falar de esporte, é uma delícia, mas infelizmente o tempo corre muito rápido, a gente não tem muito mais tempo, mas eu só, para a gente encaminhar para o final do programa, queria lembrar, primeiro, que a gente já falou agora há pouco, mas quem são os adversários do Brasil? Eu queria rapidamente que você passasse por eles e a gente finaliza na sequência com quem é o time que vai para a Copa e quais as únicas e poucas dúvidas que restam. Vamos nessa, bom, então só relembrando aí para vocês que não tiveram em Marte na última semana, mas é o assunto mais falado com certeza aqui no Brasil, o grupo do Brasil, o Brasil caiu no grupo E, vai enfrentar a Suíça, como nós falamos, no dia 17 de junho. É um time chato, né? É um time chato, com uma defesa muito forte, então vai ser um jogo que o Tite vai ter que mostrar que tem, sabe, ter alternativas ali para furar esse bloqueio suíço. O segundo jogo do Brasil, aí contra a Costa Rica, esse, acredito que seja o, embora não pareça, seja o jogo mais fácil da seleção. Costa Rica deu trabalho na última Copa para ninguém menos do que a Holanda. Mas geralmente essas seleções que surpreendem, elas não conseguem manter, a não ser que a Costa Rica se torne do dia para a noite uma potência aí do futebol mundial e fique como a Espanha ficou, Portugal ficou. Eu não acredito que seja o caso. Então, dia 9 de... dia 22 de junho, perdão, sexta-feira, 9 horas da manhã em São Petersburgo. O Brasil aí fecha o seu... a sua participação na primeira fase dia 27 de junho na quarta-feira, 15 horas contra a Sérvia, aí em Moscou. E tem, assim, a gente pode até fazer uma brincadeira, uma conjectura aí de qual que seriam os confrontos lá na frente, né? Nas oitavas, se o Brasil passar em primeiro do grupo, como deve acontecer, pega o segundo colocado do grupo F, que é justamente o grupo da Alemanha. Só que a Alemanha, também, com uma tradição e com uma força muito grande, não deve ficar em segundo colocado, a não ser que aconteça uma grande zebra. Então, o Brasil pode pegar Suécia, México ou Coreia do Sul. Eu ficaria entre essas duas primeiras, Suécia e México. Nas quartas, o Brasil, se tudo também seguir como planejado, o Brasil pode enfrentar Bélgica ou Inglaterra, que são duas seleções fortes ou com uma tradição e o Brasil, recentemente, enfrentou a seleção reserva da Inglaterra e teve problemas, né? Oito titulares estavam fora, se não me engano. Exatamente, mas você vê que até com o time reserva, o Brasil não conseguiu. Uma baita de uma retranca. O Brasil não conseguiu e, assim, são jogadores que jogam numa liga tradicional, que é a liga inglesa, que é uma das mais fortes do mundo, se não a mais forte. Então, com certeza, será um jogo difícil. No caminho da semifinal, aí o Brasil pode enfrentar um fantasma crônico, né, do Brasil em Copas, que é a França, né? Mas também pode encarar Portugal e Espanha, dependendo dali do cruzamento. E na final, se tudo der certo, podemos ter a nossa doce vingança, que é justamente encarar a Alemanha no estádio Luznik, em Moscou, dia 15 de julho, meio-dia, né? Ou a Argentina, né? Que também seria um confronto inédito, aquele que muita gente queria que acontecesse aqui na Copa do Brasil, mas não foi possível pelo 7x1. Mas aí, Silvio, você pediu para a gente fazer, então, recapitular também o time base do Brasil, né? Sim, vamos lá, para a gente encaminhar, para o ensinamento, canta o time base da seleção, porque, ao que parece, você é especialista, mas está muito definido. Talvez uma única dúvida, Renato Augusto, talvez, não sei, você que vai dizer. Eu acho que não. E quem é que ainda poderia entrar nesse time? Vamos lá. Salvo alguma lesão, o Brasil vai começar com o time que nós vamos botar na tela em alguns instantes, que é o 4-1-4-1, esse aí que está na tela, né? O goleiro, que é talvez, eu goleiro seja a única dúvida, se ele vai começar com o Ederson, que o Tite disse para algumas pessoas que gostam muito, mas o Alisson é o goleiro da segurança, né? É o que já está vestindo a camisa 1 do Brasil há mais tempo, então deve começar com o Alisson, Daniel Alves, certeza, Marquinhos, Miranda e Marcelo, um dos homens fortes da seleção, Casimiro, que ganhou a posição ao contrário de que muitos pensavam, né? O Renato Augusto, como você falou, eu acho que fica por ser um homem de confiança do Tite, da mesma forma que o Paulinho é também, né? Tem dúvidas. O Paulinho cresceu muito de produção. Quanto ao Paulinho, não, mas sobre o Renato Augusto, mas... Enfim, vamos ver, né? Vamos lá, segue o jogo porque o tempo está apertado. E aí, Felipe Coutinho e Neymar, esses são os dois homens da criação, né? Daqueles da criatividade. E o Gabriel Jesus, que é o camisa 9, é o que vai fazer o papel de centroavante e que vai ser a grande esperança de gols do Brasil. Aí, ao lado, nós colocamos alguns reservas de luxo que certamente estarão na Copa e que podem aí, eventualmente, tomar o lugar de alguém da titularidade. O Ederson, o Thiago Silva, o Fernandinho, o Juliano, embora esse seja um nome bem contestado aqui no Brasil, mas para o Tite, é certeza, e o William, que é quase o 12º titular. Na sequência, a gente pode mostrar os jogadores que estão brigando pelas vagas remanescentes. Aí tem, se não me engano, 16 jogadores, o Tite pode levar 23, então tem 7 vagas em aberto. Tem o terceiro goleiro, na verdade, que seria o Cássio, o Marcelo Grohe, o Vanderlei, tem uma disputa, né? Tem também as... Aí você tem uma questão, né? O Vanderlei foi o goleiro eleito o melhor goleiro do campeonato brasileiro. Isso, bola de prata. Por outro lado, se acompanha na sua tela, por outro lado, a defesa do Marcelo Grohe... E o título da Libertadores, né? E o título da Libertadores, não sei, na minha opinião... Olha, eu vou dar um pitaco aqui. Se o Marcelo Grohe parar o Cristiano Ronaldo no Mundial, eu acho que ele assegura a vaga para a Copa, porque aí é justamente um confronto com gente grande do futebol mundial. Seguimos para as próximas vagas, vamos lá. Aí nós temos também a disputa nas laterais, né? Ou na zaga, enfim. Mas nas laterais já tem uma definição quase certa, né? Na lateral esquerda, provavelmente será o Felipe Luiz, que joga muita bola. Joga muita bola e tem uma característica um pouco diferente do Marcelo, né? Que é mais ofensivo aí, ó. O Alexandro, que é um bom jogador que joga na Juventus da Itália, mas eu acho que o Felipe Luiz parte na frente. Acho que essa é barbada, hein? Tem o Jorge do Mônaco e o Fábio Santos do Galo. Eu acho que deve levar o Felipe Luiz. Na lateral direita, é mais ou menos parecido, embora a opção que o Tite tem no banco de reserva seja um jogador também ofensivo, que é o Danilo do Manchester City. Eu acho que o Danilo parte na frente de todos os outros. Estou com você. Mais o Fagner, que é o homem que o Tite conhece muito bem, porque treinou ele vários anos no Corinthians. Tem o Rafinha, do Bayern de Munique, que está, digamos, numa curva descendente da carreira, mas tem muita experiência. E o Mariano, que seria uma novidade. Esse é uma zebra completa, né? Então vamos lá, passando rapidinho. Aí nós temos a vaga de zagueiro, né? Que além do Miranda, do Thiago Silva e do Marquinhos, tem uma quarta vaga de zaga aberta aí. Embora a gente não tenha colocado aí, tem que lembrar que o Davi Luiz segue jogando no Chelsea, num time grande, mas aí tem outros jogadores que talvez tenham a preferência do Tite. Pro caso do Gil, que conhece ele desde o tempo do Corinthians. Rodrigo Caio, que embora o São Paulo não tenha ido bem esse ano, é um nome que já foi campeão olímpico pela seleção, exatamente. O Jeromel, pela fase do Grêmio, né? Então, aí a gente até apostou no último programa. O Jeromel está jogando muita bola. Está jogando muito, mas assim, foi convocado pouquíssimas vezes pelo Tite. Então, seria... Eu acho que vai o Gil. Eu acho que pelo padrão de convocações do Tite, ele vai apostar em alguém que ele tem mais experiência ou rodou mais na seleção, né? Meio campo. Meio campo, nós temos aí o volante, né? Uma das vagas de volante na seleção, a gente tem ainda em disputa. eu acho que... Ali, ó, o meio campista, na verdade, né? Que a gente chama de... Pode atuar como volante ou meio campista. O Arthur do Grêmio, que é a grande sensação também do momento pelo campeonato e pela Libertadores que fez. Tem o Fred, o Diego do Flamengo que, embora não tenha feito... Foi convocado algumas vezes. Não fez um bom ano, né? Na verdade, tem um ano meio irregular, mas é um bom nome e é muito experiente, né? E o Lucas Lima, que acho que vai precisar comer a bola no Palmeiras para poder ter alguma chance. seria um prêmio e acho que acertadamente levar o Arthur. Eu acho também. Eu acho também porque também tem uma característica de ser um volante, saber marcar, que é algo que o Tite vai precisar. E é promissor para o futebol brasileiro para os próximos anos. Está tendo expectado pelo Barcelona. Tem chance dele sair ainda esse ano para o Barcelona. Tem vaga no ataque ainda? Tem vaga no meio campo ainda, no meio dos meios atacantes, né? Que aí tem uma disputa interessante. Tem alguns nomes que são contestadíssimos, né? Por exemplo, do Tyson, que, de novo, é pela experiência que o Tite tem com ele, né? O conhecimento, foi treinador dele no Internacional. O Douglas Costa, um pouco mais robusto, um jogador que teve passagem pelo Bayern de Munique e hoje está na Juventus. O Luan do Grêmio, que é a sensação do Campeonato Brasileiro, né? E da Libertadores, né? Fez gol na final da Libertadores, gol decisivo. E aí, uma aposta completa, mas que a gente não pode deixar de esquecer, que tem uma joia preciosa no Flamengo, que é o Vinícius Júnior, que é um jogador que tem jogado pouco. Talvez jogue mais agora na final da Sul-Americana, que o Flamengo vai enfrentar o Independiente, mas eu acho que essa está mais para o Luan ou para o Tyson, pela tradição. É, eu não arrisco dizer. Eu acho que essa talvez seja a aposta mais difícil. Mas então, para encerrar, vamos lá. O atacante. A vaga de atacante. É, o atacante é o Gabriel Jesus. E justamente nessa vaga que o Tite talvez tenha um pouco mais de dificuldade de repor a altura. Depois desse brasileiro que o Jô fez, do título do Corinthians. Pois é. E pelo que é isso. Muito provável que seja ele, não. Embora ele já tenha testado o Firmino, até o Diego Souza ele já levou. O Firmino joga numa grande liga, ou seja, ele sabe eventualmente jogar contra os melhores defensores do mundo, que é quem o Brasil deve enfrentar na segunda fase da Copa, no mata-mata. O Diego Souza eu acho que corre por fora. O esporte não está bem, embora ele não tenha sido o pior jogador, mas eu acho que é muito por fora. O Tardelli aí, de fato, é um centroavante que pode eventualmente substituir o Jesus. Mas como você falou, o campeonato que o Jô fez talvez o credencia ser uma aposta segura para o atacante. E ele botou a cabeça no lugar, que o Jô, talento sempre teve, agora o problema dele era mais extra-campo. Então, essas são as dúvidas e nossos pitacos aqui sobre as sete vagas restantes, digamos assim. Obviamente, a lista final a gente só vai saber lá para maio quando o Brasil vai fazer a preparação primeiro na Inglaterra, depois, como o Luiz falou, chega dias antes da Copa do Mundo começar em Sochi. Até lá, até maio, a gente ainda vai conversar muito sobre isso. Salvador, quero agradecer a tua participação. Obrigado, senhor. Obrigado, viu? Lembrando que o Luiz Castro, lá da Rússia, continua acompanhando e traz todas as informações no site de veja.com. Obrigado para você, muito bom dia, a gente se vê amanhã. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri